O banco, sabe? De deck mesmo, poderia fazer. De madeira, por exemplo, pedir pro seu pai fazer o banco. É, a gente já fez, na época que eu trabalhava na mercenaria, a gente fez, fazia uns bancos pra área comum dos prédios, sabe? Que era de deck mesmo, que aí faria aqui atrás do banco, tipo uma floreirinha, sabe? Ah, tá. Atrás do banco. É tipo, como se fosse essa ideia aqui, tá vendo aqui? Só esse pedaço aqui. Ah, tá. Aquele pedaço ali atrás da floreira alta, na altura do encosto do banco. Pra cima do encosto. Hum, bem boado. Bom, spoilerzinho pra vocês ali do pergolado que a gente já falou. A gente tá aqui pensando, analisando, olhando, vendo as possibilidades desse pergolado. Como a gente havia dito no outro vídeo, hoje é o dia da mudança do meu irmão, né? Mas eles vão chegar só tarde. Então a gente vai dar uma saída agora, que a gente quer fazer mais uma modificaçãozinha, modificaçãozinha, quase que não saiu. Uma modificaçãozinha aqui na nossa sala. Vou mostrar pra vocês já o que a gente tá pensando. Mas antes, deixa o like pra nós, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo, né Juliana? Segue a gente no Instagram também. E antes de terminar esse vídeo, que a gente não vai terminar agora, que a gente tá só começando. Eu já vou falar que toda vez que a gente termina, eu vou falar tchau e a Juliana reclama que eu tampo o gosto dela. É, coincidentemente. Acho que ele não quer que eu apareça. Ninguém manda ela não ter crescido pra ficar acima da minha mão. A minha mão... Pode fazer tchau. Mas aí, ó, vai ficar estranho. É, né? Bom, vamos mostrar pra vocês ali então o que a gente tá pensando em fazer aqui agora. E uma outra coisa que eu também vou perguntar pra vocês. Tá. Além de perguntar pra vocês, eu acho que também fica até uma dúvida em relação ao editor. Ao menino aí que edita nosso vídeo, né? O Abner. Assim, eu tenho gravado muito vídeo com a GoPro. E pra vocês aí que assistem, o que vocês têm achado da qualidade, né? Eu tenho feito mais vídeo com a GoPro em vez de fazer com o iPhone. Eu sei que com o iPhone a qualidade é outra coisa. Porém, a GoPro também tá... Eu configurei ela pra mesma capacidade de filmagem do iPhone, né? A mesma configuração. Na verdade, acho que ela tá até um pouquinho a mais ali. Eu tô olhando que ela tá por 60 frames. Eu acho que é muito. O iPhone eu gravo com 30 frames. Então, a GoPro é pra ficar com a imagem fluida que eu deixo assim, tá vendo? Mas eu sei também que o iPhone é espetacular nesse quesito, né? Então, vou deixar essa pergunta pra vocês. O que vocês acham? Comentem aqui o que vocês estão achando desses vídeos que eu tô gravando mais com a GoPro e menos com o iPhone, tá? Se vocês não perceberam a diferença, se vocês vão falar assim Nossa, eu não tinha nem percebido a diferença. Então, ó, fico mais feliz. Porque aí não tem diferença. Então, a gente vai continuar gravando com a GoPro. Prefiro a GoPro. Mas vamos lá. O que a gente quer fazer aqui? Esse cantinho que a gente colocou esse abajur aí que vocês viram nos vídeos anteriores, né? Que a gente gostou. Ficou bom. Ficou legal. Os fios ficam um pouquinho bagunçados ali, mas isso daí não importa. A gente ainda acha esse canto vazio. Aí, o que a gente tá pensando? A gente tem uma planta aqui. Tá aqui uma planta. Eu acho que é meio pequena, assim. Ela, pro tamanho da sala, ela ficou pequena. Tem aquela ali que é maior. Mas aquela ali a gente não quer tirar dali porque ela também completa o canto. A gente tá pensando em comprar um outro vaso grande pra colocar nesse canto. Aqui junto com o abajur. Então, a gente tá pensando. A gente vai agora lá na jardinagem. No... Esqueci o nome. Dessas lugares que vendem plantas. Fluoricultura. Sei lá. E vai ver quanto custa um vaso. Mas eu quero um vaso cerâmico bom e grande, sabe? Aqueles maiores ângulos, assim. Maior que esse banquinho. Esse aqui é uma banqueta, tá? Mais ou menos aqui, assim, ó. De altura. E a gente tá pensando naquelas espadas. Que é tipo a espada de São Jorge, mas é outro nome. Também a gente não lembra. A gente vai tentar chegar lá e ver o nome. Mas se vocês sabem, comenta aí também. Então, a gente tá pensando em colocar um vaso aqui. Então, a gente vai ver quanto custa. Que o problema desses vasos é valores, né? Todo mundo sabe que esses negócios é caro pra caramba. Principalmente quando é cerâmico. E planta, né? É planta ou coisa cara é planta. Nunca vi isso. Então, vamos lá, né, Filiano? Vamos lá que se a gente achar, a gente compra. Claro que vai depender do preço. Claro. Que a gente saiu mó feliz pra comprar o abajur naquela outra vez. Chegou lá, o abajur era 2.300 reais. Mas, por outro lado, a gente pagou um preço bom na poltrona e nas mesinhas. Exatamente. Então, coisa compensa a outra. Segue o vídeo aí. Eu acho que nesse vídeo ainda a gente deve gravar o pessoal na mudança. Ou já mudado, né? Ah, inclusive eles vieram essa... Nossa, meu. A Gra mandou mensagem agora. Falando pra Juliana que eles saíram da casa deles lá de São Bernardo. 10h30 da noite. Chegaram aqui meia noite com o carro carregado. Aí descarregaram o carro. Dormiram aqui na casa já. Primeira noite que eles dormiram aqui. E saíram hoje às 6h da manhã. E saíram hoje às 6h da manhã pra ir buscar mais coisa. E pra se encontrar com o caminhão que já vai trazer a mudança hoje. Os caras são doidos. Vamos lá ver se a gente acha esse vaso. Bom, estamos aqui na Alegria de Véio, né, Helena? Que é procurar flor. Depois que a gente ficou velho a gente tá assim. E o que a gente tava falando é aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Essa espada aqui que eu não sei... Como é que é o nome dela? Essa é a espada de Alguém. Porque tem a espada de São Jorge que é essa. Minha mãe sabe o nome, mas pra contar pra ele ele sabe. Porque esse aqui você... Bom, ele tem umas manchas, mas é barro, né? Ah, é só limpar. Passar um paninho úmido. Eu acho que fica lindo esse. Quanto com o nosso? R$150,00 esse aqui. Esse pequeno. R$200,00. R$240,00. Olha aquele ali, tá lindo. Esse R$240,00 tá grandão, né? Ó. Esse aqui. Tá grandão esse aí. Ah, do meu tamanho. Olha, ele é que melhor que eu. Então, essa é a planta. Já tá escolhida. Agora que a gente precisa é o vaso. Vamos ver quanto custa o vaso. Porque a Juliana queria uns coloridos. Uns coloridos, não. Um colorido assim. Ó que bonito isso aqui, Juliana. Que bonito isso aqui, Juliana. Bonito isso aqui. R$300,00. Esse modelo? Esse modelo? R$210,00, Juliana. Não é tão caro. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? É. Eu acho que... Eu achei que fosse mais... Bom dia. Boa senhora. Esse azul, eu acho lindo esse. É bonito, Juliana. Tá vendo? Esse modelo é diferente. É. Eu gostei desse, hein? É, interessante. A gente tá vendo uma olhada no vaso pra colocar com aquela planta. Vocês montam? Porque, né? É. Se deixar pela gente, pode ser que não dê mais nada. Agora, Juliana, pensando no vaso. O vaso é alto. Se você colocar uma muito alta, vai ficar muito alto. Tudo bem que ela... Mas é que ela vai ter que entrar, né? Não, mas ela tem que subir dentro do vaso, né? O que calça embaixo pra subir? É de terra? Enche de terra? Sim. Fica pesado, né? Pra carregar. Ah. Por que não? Eles vão montar, mas não vão lá carregar com nós, né? Depende. Se pagar bem? A gente levou a luz também. Não, nós não cobramos a taxa de emprego. Ó, então, tá vendo? Já decidimos, já escolhemos, eles vão plantar. E... Esse aqui é um pecróis preto de vocês, né? Não. Não. É o branco. Tá o branco. Imagina. E... Aí a gente já escolheu, eles vão plantar e a gente vai vir buscar depois. Porque eles estão com bastante gente aqui. Então, não dá pra levar agora, né? Até porque eles têm que preparar o vaso, o fundo. O que que vai lá mesmo? A argila, né? A dreno, essas coisas. Eu acho que uma manta. Aham. Depois ir à terra. Então, é isso. Então, daqui a pouco a gente vem buscar e vocês vão ver. Vai ficar bonito. Vai ficar top. Prontinho. Prontinho. Ah, já fica mais fácil, né? Vamos ver. Pesado. Pesado. Imagina, eu já agradeço. Pra você também. Deu certo? Pesado lá embaixo? Vamos ver se a alça não aguenta. A alça não aguenta. Ah? Eu acho que não, hein? Quanto será que pesou esse vaso? Eu acho que o meu peso aqui, acho que em 60 que eu pego um pedra, um, pode ter pedra de 40, é bem mais leve. Tá pego. Tá pego. Tá pego. Tá pego. Vai tirar lá na caçanga. Vamos ver, vamos ver. Deixando o vizinho. É claro que ele não ajuda. Porque ele não conhece ninguém. Aí se eu pego na pego da caçanga, daí é fácil de pegar. Ah, vai sim. Tá machucado. Ainda tem que subir ele na caçamba, ainda. Me ajudar também na hora de tirar ele lá eu arrasto. Ok, é arrasto. O quê? Deixa eu pegar aqui embaixo, pegar o que? Opa, mas esse é estranho aí, menino. Você vai ter que pôr só seus músculos em prática, Adriana. Xiii Maria. Aí. É, aqui ó, você encosta ele aqui que você tem espaço pra você ir pegar aqui, né? É isso. É. Agora é só prender aí. É mais arrasto ele, cara. Ele é todo. Eu vou prender ele. Com essa coisa a gente vai devagarinho, porque a gente não tem corda. Vamos ver aqui. Essa cinta azul pode usar? Sim. Amarra aí, pai, senão... Eita, a gente precisa comprar uma cordinha pra deixar, é. Bom, vamos arrumar aqui. Ele vai arrumar um negócio pra gente amarrar bem. Chega lá, a gente passa um pão nela pra tirar... A poeira. A poeira, né? Apesar que eu acho que é a cor dela mesmo. É, mas acho que tem um pouquinho, mas mesmo assim. Será que pode passar um óleo? Acho que não, né? Tá brincando. Daqui a pouco a gente retoma ela em casa já com ele lá no lugar. É, mas ela vai ser outro B.O. Nossa. Tá doido. Então tá. Doido. Ah, sobrou pra mim. Não, a gente já entrou no bairro aqui, eu tô aqui só pra apoiar, porque aqui vai chacoalhar pra caramba, né? Porque você vai começar a pegar ruas esburacadas. Então eu tô sentado aqui na caçamba, porque agora, olha só. Nossa, agora ele começa a chacoalhar pra caramba aqui, porque é cheio de buraco, valeta. Aí eu vou aqui atrás, né? Segurando ele. Aí a Juliana tava com medo de que eu subisse antes lá, mas era perigoso. Vai que passa por algum guarda? Não pode, né? Mas aqui é normal, porque anda muito trabalhador nas caçambas aqui, normal em triacos. Mas vamos lá, estamos chegando já. Nossa, meu, sofri pra tirar isso aqui de dentro do balde. Pesado. Ele falou que tava uns 60 quilos, mas eu acho que tá mais. É? Eu acho que tá beirando uns 80 quilos. Ele ainda morri de se sentar aqui num saco de pedra que ele carrega tranquilo. Se depois não, ele... Deu muito trabalho pra me tirar. Tinha que fazer muito esforço. Ainda bem que eu faço academia. Se não, já tava essa hora já desalinhado assim, né? Ainda bem que... Pior que é mesmo, viu? Pode perder. O fato de você se fortalecer, né? Bom, turma, tá aí. E aí, Juliana, gostou do resultado? Gostou? Eu gostei. Ficou bom, né? Ficou bom. Vixe Maria, olha isso. Sentar aqui no sofá. Ficou mais ainda. Tá vendo? A gente gosta de verde, né? Vocês vê, né? Vocês vê. Isso é azul pra mim. Hã? Isso é azul pra mim. Aquela planta ali, azul? Ah! Eita, nossa, meu. Tá daltônica, é? Não, vaza. Tem que ter que dar cor do vaso que é. Quando ver, de modo de falar, entendeu? Eu quero dizer plantas assim que... Como é que fala? Que completam o ambiente. Mas aí... Compõe. Compõe, é verdade. Comenta aí o que vocês acharam dessa mudança que a gente fez aqui, no geral, né? Vocês já tinham visto do abajur. Agora desse vaso. Deixa o comentário aí embaixo. E vamos prosseguir com esse vídeo, vamos almoçar, porque eles devem entrar pra chegar com a mudança já e a gente talvez vai precisar lá ajudar. É verdade. Fora? Quer dizer, fora não. Bora. Tô cansado, né? E o Homem-Aranha, que vem de seguro viagem? Deixa quieto. Pronto. Os caras chegaram, mas o caminhão da mudança está preso no congestionamento. Pior que eles têm até seis horas pra entrar. E agora, que horas são? Dez pra seis. Falta dez pra seis. E hoje é sábado, então os caras normalmente têm essas frescuras. É frescura não, né? Mas aí o condomínio foi que vai dar meia hora de tolerância. E o caminhão tá quase meia hora daqui. Então ele vai ter que chegar certinho, né? Se ele errar o caminho... Por causa da chuva em São Paulo. Por causa da chuva. Choveu muito em São Paulo. A lá tinha duas faixas alagadas na... Na Vieiros. Então, os caras não podem nem errar o caminho, né? Porque se eles erraram a rua, já pode chegar atrasado aqui. O gato tá... Então, mas vamos esperar aqui pra fazer aquele mutirão pra descarregar o caminhão. Vem muita coisa, Cegre? Coisa pra caramba. Sério? Parece terra. Mas quanto tempo você descarregar? Quando começa a tirar, né? Quanto tempo demorou pra carregar? Quatro horas, pelo que você falou, aquela hora. Quatro horas. Pra carregar? Nossa, é piorão, né? Tem que organizar agora. É que tem que organizar. Mas isso aí é pra descer as coisas e... Ah, não. É porque é o prédio, né? Tem que levar pra lá. Porque acho que se não fosse prédio, acho que seria umas duas horas. É porque tem que esperar levar pra lá. É o tempo que... É, o elevador. É, então. Tem que deixar na outra torre lá. Tinha que passar, levar lá na frente, lá nos carros. Eu acho que aqui a gente consegue descarregar em uma hora, eu acho. No máximo. Bom, vamos comer, então. Cadê os copos e a faca? Tá na caçamba, lá. Vamos pegar. A gente passou na padaria, comprou a janta. Gente, não demorou que a gente tá açaí. Repigerante. Depois de ela... Passou a janta, né? É, a sua também. Meu almoço. Seu almoço? É. E o... Virgem almoçou. Mas olha o tanto de coisa que a gente trouxe lá. O quê? Ah, vocês trouxeram no carro ontem e hoje? É. Deixa eu te mostrar. Olha isso, aqui um monte de coisa já. Vou te mostrar. Nossa. Eu trouxeram bastante... Ah, os caras até dormiram aqui essa noite, que eu tô sabendo. Da hora. Já veio duas caras. Você trouxe todas as suas coisas do trabalho? Trouxe. Tudo? Vai dar pelo menos isso, né? Algumas refugulação. Bom, vamos esperar os caras chegarem e torcer pra chegar no horário, né? Porque vai ter que dar certo. É porque a gente falou que você veio ontem à noite e você dormiu aqui, né? Dormiu não? Cuchilou, né? Vamos esperar os caras chegarem. Objetivo. Objetivo? Objetivo. Objetivo. Ah, tá passando tudo pelo objetivo. Vixe. Vai chegar em cima da hora. Fala pra ele nem consegue acelerar um pouco, não. Vai chegar em cima da hora do objetivo até aqui, dá isso aí, dá uns 5 minutos. Vim rápido. Mais, é. É. Rapira, fala pra ele, você não consegue acelerar um pouco, não. 6h24 e só pode chegar até 6h30 e ele tá um pouco, nossa, caramba. Não, mas os caras também não vão. Fala chegar 6h32 e fala, ah, não pode entrar. Eu acho. É 6h. É 6h, né? Já é 30 minutos de tolerância, né? Ele vai chegar aqui na roda presa. Falou, corre ele. Fala pra ele, fala pra ele. Eu vou acelerar, ele vai falar pra ele correr. Ele já sabe que ele tá atrasado, né? Nossa, só fala assim, ó, o senhor tem 6 minutos pra chegar aqui, é melhor dar uma aceleradinha. Acelera, acelera o véio lá daí. Aí o véio passa direto. O véio passa direto. Aí que ele fica mais desesperado. Ô, tensão, hein? É melhor. Aconteceu o véio muito velho. Tem uns 80 anos. 80 anos já é muito velho. Não, mano. Não? Quantos anos a senhora tem mesmo? 7h03. Tá, tá nova. Tá nova ainda. 6h29. E o homem não chegou ainda, velho. Caramba, meu. A gente tá vindo aqui na portaria. Olha, chegou. Nossa, mano. Presta atenção. 6h29. O homem chegou agora, velho. Caramba. Cadê? Ele vai apontar aqui agora, quer ver? Não pode nem falar que não chegou na hora. 6h30, certinho, meu. O cara tá encostando ali. Cadê ele, cara? Tá ali? Ali, o caminhão. Olha o caminhão lá. Chegou agora. Ele tá no lugar errado. Ah, não. Tá no lugar certo. É ali mesmo. Ufa, meu. Ufa. Nossa, isso que é chegar aos 45 do segundo tempo, assim, com um segundo de acréscimo. Não chegou lá em cima, eu vinha olhando o celular, eu falei, caramba. Vai entrar? É. Eles falaram assim, até 6h30, né? Eles falaram. Aí ele chegou 6h30 em ponto. Olha que bom, não dá pra recrutar. Não dá, é, então. Nossa, vem truiado, hein? Vem, então. Ele é o quê? 5 toneladas? 5 mil quilos? Caramba. É, Juliana. Oi. A gente chegou na portaria, 6h30 ele encostou o caminhão, assim. 6h30, 30, assim, no relógio. Nossa. Ah, ia até fazer o cadastro, tudo. É, não, mas chegou 6h30 o que importa. O que importa? Nossa, é. Aqui na casa deu 10 mil. É, bom, agora é começar a descarregar. Vamos lá. Nossa, meu, como pode? Tudo isso tava dentro desse caminhão e foi só metade até agora? Não, tudo isso tava na casa deles. Tava na casa deles, é verdade. Olha, 56 metros cada. Imagina, 50 metros. Vamos ver como é que tá ainda dentro do caminhão. Não, se eles jantaram com 56 metros, imagina que eles não estão. Vamos ver como é que vocês vão fazer com 55 metros. Nossa, vocês só podem sair daqui pra casa maior agora. Ah, não, sim. Ó, já foi, foi quase, foi metade já, né? Já, já. Foi metade, né? Já, já. Foi metade, é. Ah, então beleza, ufa. Então agora eu já posso parar. Já, já põe na mesa, né? Mas se pôr na mesa agora, vai, não é perigoso, querida? Hã? Pôr na mesa agora? É, já armando, não é. Será? Ah, é, tem que pegar a parafusadeira e o parafuso tá na bolsa gracinha. Mas você vai encaixar aqui? Acho que era bom, né? Pra não ficar avulso, né? Pôr aqui em cima. Ó, 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 aqui em cima. Peraí. 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 Vamos arrumar, vamos dar uma organizada aqui pra poder pôr na mesa. Ufa! Deixa eu ver que horas são. 7h42. 7h42, eles chegaram... Ô, Juliana, eles chegaram 6h30, a gente começou a descarregar 6h40 e pouco, agora é 7h42. Então, deu uma hora certinho, do jeito que eu falei, tá? A descarregar é rápido. É, então. Se eu descarregar, era mais de 6h50. Mais de 6h50? Então, deu menos de uma hora. Deu, sei lá, uns 50 minutos, olha só. Vixe, Maria. Tão ferrado, Juliana. Né? Tão ferrado. Olha só, irmã. Uma pequena fatalidade, não sei se vai dar pra ver. Essa geladeira, pra vocês terem ideia, desembalaram pra trazer. É. Na verdade, eu não sei porque desembalou, né, Juliana? É, também não entendi, né? Mas aí... Mas diz que não passava. Não passava na porta. Ah, não passava na porta. Tinha que tirar nisso aqui. Sabe como que entrou? Mesma coisa. Como assim? Aqui não? Não, aparta lá, do apartamento imundo. E como que entrou, a gente tava desembalando. Da outra vez. A gente tirou também. Tirou também? Ah, tirou e embalou. Aí, mas mesmo assim, sei lá, provavelmente alguma coisa solta foi, tup, tem um totózinho. Mas, vou lendo aqui, não dá nem pra ver, né, de longe. Vamos ver. Vou olhar de longe, pode fechar. É, no escuro, não dá nem pra ver, né? Daqui de longe, não dá pra ver o amassadinho. Não dá pra ver. Até a nenê trabalhou. Até a nenê. Eu trabalhei, nossa, que todo mundo... É, eu fiquei só filmando. Olha aqui como é que tá. Prateleira das coisas do trabalho dele. Vixe, Maria. Eles vão ter ainda muito trabalho. Bom, a gente vai tentar ajudar do máximo que a gente puder. Uma cama já tem. Tô uma alta, né? Olha só, pergunta se ele aproveitou as promoções. Quase não. Além de TV, tem coifa, tem cooktop. É isso. Já estão respirando ares de Indaiatuba. Vamos fechar aqui por causa do ar-condicionado. Ô, Juliana, a janta vai ser... A janta vai ser isso aí mesmo? Ah, eu acho que não, né? Não, né? É. Na verdade, esse é o almoço dele. Seria o almoço, né? Não. A gente guarda pra amanhã, sei lá. Não, deixa pro café da manhã. É. Você tem... O quê? Deixa eu ver. Você pôs isso aqui? Não pode fazer dormir aqui. Esse agora não é em casa. É, tem que ir lá em casa. Aí pede alguma coisa lá, uma pizza. É. Acho que pizza é melhor, né? Acho que é mais prático. Mais rápido, mais prático. Já são quase oito horas. Ô, Caipira, tá tirando esse plástico aqui. É, olha. Como é que é o nome lá? Como é que é o nome? Vou tirar um, Caipira. Pode? Como é que é o nome que fala? Quando você vai tirar? Olha, Caipira. É... Satisfatório. 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 Que chato. Ele não quer deixar de lado. Ah, que chato um Caipira. Olha. A satisfação acaba aqui, ó. É, eu mostrei aqui. Olha isso. Tem uma pedada aqui também, quando for abrir, né? Aí tem que estar aberto toda... Olha, Caipira. Nossa, foi feito pra colocar aqui, olha. Não, mas ela vai mais pra dentro ainda. Ela vai mais pra dentro. É, ela vai mais pra dentro ainda. É. Bom, então é isso. Então acho que vamos finalizar aqui esse vídeo da mudança. Um do senhor lá, o mais fortinho, né? O mais fortinho, entre aspas. O homem tá desde cedo trabalhando, sem comer. Acho que é a segunda mudança que ele tava ajudando, parece. É o homem que tava ali, de repente, deu tela preta. Que desgraça. Aí teve uma hora que a... Acho que a nenê que chegou... Quem chegou com água? A Gra, né? Levou água com o homem, né? A Gra. Não, eu levei a água inteira, mas ele não colocou. É, a nenê chegou com a água pra ele, deu água pra ele assim, ó. Ele não tava vendo. Ele não tava vendo. Ele tava quase desmaiando. Eu falei, vou ter que ficar atrás, se ele cair, segura a cabeça, né? Você viu que não era zoeira, né? É, então. Não era brincadeira. Não, ele tava meio pálido já. Então, a Coca-Cola é minha cola. Coca-Cola, pode dar açúcar, né? E aí, quando ele comeu o pão com mortadela, aí deu uma... É, tem que comer e caramba. Nossa, que doideira. Então, eu vou finalizando, então, esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado. Eu não quero nem saber de arrumar bagunça. Vai sobrar pra nenê. Ninguém mandou ela vir visitar. Próximo vídeo aqui amanhã, gente, é arrumando agora. Você vai gravar pra nós? Que eu não vou voltar aqui. Vou voltar, tá, tá. Ah, tá. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber aviso. Sempre que tivermos um vídeo novo, segue a gente no Instagram também. Tá aparecendo aí na sua tela. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.